Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Aceleradora de Exportações. Eu sou o trader Carlos Moura e esse canal foi feito para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior, tanto na exportação como na importação. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, aproveita esse momento, para um pouquinho, se inscreva e você vai receber, vai ser informado pelo YouTube dos dois vídeos que nós temos por semana. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como montar uma agenda de uma missão internacional, tá bom? Você quer saber sobre isso? Fique nesse vídeo até o final. Esse vídeo de hoje, tá? Como montar uma agenda internacional. Um dos meus alunos do curso de Trader Internacional, ele me pediu para explicar como fazer essa agenda. E aí, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês como que faz isso daí. Então, o que eu expliquei para o meu aluno lá? Que você precisa ter, em primeiro lugar, um produto ou um serviço de muita atratividade. É isso que vai fazer com que você tenha agenda ou não. Porque se do outro lado, no país que você quer montar a agenda, não houver interesse, por melhor comunicação que você tenha, você não vai ter esse sucesso. Então, primeiro, tem um produto que cause interesse. Segundo ponto importante, você precisa localizar os clientes prospectos interessantes. Então, você tem que fazer, primeiro, uma pesquisa de mercado inicial para saber quem são os players ou os clientes mais interessantes para você. E já fazer uma pesquisa na internet, verificando quem são essas empresas, pegando os telefones. Faz essa agenda, monta, para que você faça o contato depois. Esse é o segundo ponto. Saber com quem vai falar. Terceiro, você precisa mandar um e-mail. E existem formatos. Inclusive, se você participar do nosso curso de trader, lá explica. Inclusive, eu vou disponibilizar, a partir dessas novas turmas, os padrões de e-mail. Como você deve escrever o e-mail, tanto em português, inglês e espanhol, para que você saiba se comunicar com esses clientes. Isso é importante. Tem um formato para que você faça isso. Então, depois que localizou as empresas, terceiro, você vai mandar um e-mail. Normalmente, os clientes não respondem quando você é novo. E mesmo você tendo um produto interessante. O que você deve fazer nesse momento? Agora é a hora de você ligar. Você tem o telefone. Então, você vai entrar em contato. E vai mencionar o e-mail que você mandou. Ou isso já cria uma conexão, mesmo que você fale com a atendente. Porque, normalmente, não cai no telefone da pessoa importante, do decision maker. Quem é o decision maker? O que toma decisão? Quem você quer falar? Porque, reuniões boas, você precisa falar com quem toma decisão. Principalmente, quando são negócios internacionais. Falar com o pessoal de menos poder hierárquico não vai te levar ao sucesso. É um investimento. Você está viajando. Então, é caro. Principalmente, hoje, que o dólar está disparado. Uma viagem internacional precisa ter sucesso. Para isso, você precisa, primeiro, a empresa certa e a pessoa certa. O decision maker. E aí, você, na ligação, vai ter que, agora, descobrir quem é essa pessoa. Quem é o decision maker? Perguntando. E aí, procure falar com essa pessoa. Se você conseguir, muito bem. Normalmente, não consegue. Aí, você pede o e-mail dela. E aí, você manda um segundo e-mail. Mostrando o teu produto e o teu interesse. Aí, já fica um pouco mais fácil. Pelo menos, em 50% dos casos, eles respondem quando o teu produto tem interesse. Se o teu produto não tiver muito interesse da outra parte, eles não respondem. E aí, você volta a ligar. Então, você vai ter que fazer umas duas, três ligações para poder conseguir captar essas reuniões. E assim, você vai fazendo para todas as empresas que você tem interesse. Isso demora. É um trabalho que leva, muitas vezes, uma semana, duas semanas. Eu tomo esse tempo para poder montar uma agenda de uma semana. Me leva duas, três semanas ligando, mandando e-mails, até que eu consigo montar essa agenda. Outra coisa importante. Não ponha mais do que duas, três reuniões por dia. Porque você precisa ter qualidade nessas reuniões. Então, se você não tiver tempo para ter as reuniões, não adianta, como a gente fala aqui no Brasil, encher linguiça. Reuniões muito rápidas que não vão aprofundar não são importantes. E agora, para arrematar tudo isso, você precisa ter tempo. Pelo menos, dois, três meses antes da reunião, da missão internacional, você precisa fazer esse trabalho. No mínimo, com um mês. No mínimo. Porque muito em cima, você não vai conseguir, não vai ter qualidade. E, por último, você deve, depois, um pouco antes, estando tudo certo, tudo definido, respondido, e-mails respondidos, tudo isso, você deve fazer o follow-up com uma semana antes. Porque, se tiver acontecido algum problema, você ainda tem tempo de tentar encontrar uma alternativa para esse espaço de agenda que não se cumpriu. Então, quinta-feira, eu vou explicar para você como deve ser o contato telefônico. Fique ligado no nosso canal, visite o nosso site, acelerexport.com, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, e nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!